Oi, cabocada do YouTube! Galera, hoje o vídeo tá muito pesado. Tamo trazendo aqui pra vocês, mais uma vez, a coreografia da música. O grave bater do MC Kevinho, com o balé mais puçais que vocês respeitam. James e Thiago, tamo junto. Quebra Comigo e Copia que é sucesso! Aproveitando aqui da oportunidade, eu vou estar realizando aí, com a galera aí do Quebra Comigo, esse concurso aí pra tá chamando duas garotas, pra tá se unindo aí a nossa família Quebra Comigo, pra você que é aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu vou estar deixando aqui na descrição, vai estar até aqui mesmo, o meu Instagram pessoal, pra você entrar em contato comigo, que a gente vai estar fazendo aí esse concurso aí, pra você estar dançando com a gente. Então pra você que tem interesse aí, pra você que dança, deixa aí seu contato aí e vem dançar com a gente. Beijão, galera, e Quebra Comigo! É o novo hit do verão, Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc e Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc e Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som